Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, hoje nós vamos jogar mais, mas agora nós estamos no mundo 4-1, nossa, eu amo muito o Super Mario. Para eles morrerem, quem joga esses porco-espinhos é uma nuvem com um bicho que fica em cima, o nome desse, disso se chama Lacto, L-A-K-I-T-O, Lacto, Lacto. É estranho, mas é o nosso inimigo, você dá para matar ele pisando nele também, mas eu decidi matar ele com bolinha de fogo. Então, vamos continuar aqui, quando tem esses delegal significa que já está acabando, que já acabou a fase. E Mario consegue derrotar de novo, parabéns Mario. Agora a gente vai entrar na caverna de novo. Olha lá, o Mario vai entrando no cano, ele entrou. E a gente está dentro da caverna, já dá para perceber na versão de All Stars. All Stars. Na versão de All Stars já dá para perceber que é uma caverna. Nessa versão original de NES, não dá para perceber, por causa que o fundo é preto. E na versão de All Stars já tem o cenário de uma caverna. Vamos continuar com o jogo, com a Let's Play. Mano. Nesse tempo, não existia diversas roupinhas do Mario. Só existia a da florzinha e acabou. Só. Aí já acaba. E antigamente também não tinha como você estar rodobeando, não tinha como você estar voando. Ela começou com os pilares de novo. Tô com um bruxo de garela. Eu não morri desde o primeiro episódio. Eu tô muito pró. Aqui nós vamos estar... Quase. Não liga para esse barulho, é o barulho da mãe abrindo o portão. Agora nós vamos para o castelo. Esse castelo vai ter labirinto. Eu vou ficar falando para vocês. Aqui, ó. Primeiramente, vocês vão por cima. Porque se vocês irem por baixo, aí o cenário vai se repetir. Sai que o que eu faço. Aí. Tá vendo que tá diferente? Aí vocês caem aqui e vão por baixo agora. Para o cenário não se repetir novamente. Gente, eu não tô brincando. Tô falando sério. Ah lá. Aí a gente malta o Bowser e pronto. Aí vem esse Toad falando obrigado, Mario. Mas nós precisamos estar em nosso castelo. Tchau. Tchau.